Moleque ruim, DJ dos abre Que ela quer dar um pião comigo e chamo o DJ dos abre Se eu passo de moto ela puxa, xii eu chamo no grau ela late, 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 late O fim de ano pique assim, todas que é o namoradinho Mas como eu não sou bobo eu já peguei uma pra mim Puxa ela, leva ela, arrasta ela pro cantinho Vai dar só pra mim, dá só pra mim, dá só pra mim, vem Vai dar só pra mim, dá só pra mim, dá só pra mim, vem Vai dar só pra mim, dá só pra mim, dá só pra mim Mas como eu não sou bobo eu já peguei uma pra mim Vai dar só pra mim, dá só pra mim, dá só pra mim, dá só pra mim DJ dos abre me falou qual que é tua fama na favela Dos abre me falou qual que é tua fama na favela Então vai mexer, vai mexer na, vai mexer na bunda na garupa da teneira Vai mexer na bunda da garupa da teneira Teu saca das duas rodas no fim de anel deixa Não quero perreco, não quero fofoca alheia Só quero buceta, ninfeta, na teta Só quero buceta, ninfeta, na teta Vai mexer na bunda da garupa da teneira Vai mexer na bunda da garupa da teneira Vai mexer na bunda da garupa 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 da